Música Eu aqui do lado do Leandro, nosso presidente aqui. Leandro, eu queria te perguntar que agora o Felipe está jogando aqui o Futset com a gente. O que trouxe de bom, o que vai ser bom para nós, da torcida, para o Vasco da Gama? Bom, primeiramente agradecer a ele por ter topado, aceitado o convite aqui de vestir a camisa do Vasco mais uma vez. A história do Vasco e do Felipe se confundem. Uma passa por dentro da outra. O Felipe é o maior vencedor de títulos com a camisa do Vasco. Então hoje é que poder ter um cara como ele, que viveu o Vasco desde criança, respira o clube, sabe exatamente o que é vestir essa camisa. É uma grande honra. E para poder passar isso para um grupo tão vitorioso como é o nosso hoje, o Vasco está aí sem perder em todo 2015, não perdeu um jogo sequer. Então acho que só vem a somar. Em qualidade, acho que a gente não precisa falar nada. E a história dele fala por si, é um cara completamente vencedor, uma pessoa fantástica. E vem para somar mais um aí que chega no grupo do Vasco, até então ele vem para jogar essa fase inicial da Liga das Américas. Mas a gente espera que o coração dele balance e ele continue vestindo a camisa do Vasco por muito tempo, porque a torcida, não precisa nem falar, é um ídolo eterno no coração dos vascaínos. Beleza, beleza. Obrigado essa tua colocação. E eu, como torcedor também aqui do Vasco, a gente faz, estou gritando aqui. Porque eu também acho que o Felipe, ele jogando, tem muita gente que não viu ele jogar, a garotada não viu. E é uma chance da galera ver ele jogar, ver esse cara que é um ídolo. Galera, vamos lá. Só está começando hoje, não é não, presidente? É isso aí. Acompanhe o Bola e o Vasco Foodset. Um abraço para todo mundo e saudações vascaínas. Uhul! Valeu! Vasco! Música 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 Vamos todos cantar de coração, a cruz de mal é o meu bem. Música 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 Música